Hoje eu estou aqui no Cabral Hortifruti. Olha que local amplo pra você fazer as suas compras, né? Frutas, verduras, legumes, tem também uma sessão maravilhosa de vinhos, tem doce, tem palmito. Olha, você vai encontrar tudo aqui no Cabral Hortifruti. Anota esse endereço aí, tá? Avenida Tranquedo Neves, número 100. É isso mesmo, tá? Ah, e você que não tem tempo de vir aqui fazer suas compras, você pode entrar no WhatsApp aí, 1799-189-7874. Cabral Hortifrutis.